Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficai atentos a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter desforça para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficar-lhes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da Salvação. Seguimos ainda com o discurso apocalíptico de Jesus. Depois de tantas coisas ditas por Ele, hoje Ele nos pede atenção, vigilância. Falamos ontem que nas primeiras comunidades, alguns preferiram ficar de braços cruzados, aguardando a chegada do reino. Jesus pede que levemos nossa vida normalmente, porém atentos e vigilantes. Isso também quer dizer que não nos deixemos levar pelas injustiças e outros tipos de maldades que nos afastariam de Deus. Estarmos atentos e vigilantes supõe fazermos o bem e bem feito, nos preparando desta forma para a vinda do reino. Para nosso agir vicentino, continua valendo as orientações feitas ao longo da semana. Nada melhor do que servirmos aos pobres, porque assim mostramos que estamos atentos e vigilantes, fazendo o bem. Que o nosso serviço aos pobres demonstre todo o amor que temos a Deus, através dos pobres, nossos mestres e senhores. Santa Catarina Labouret, conhecida como a Santa do Silêncio. Nasceu no dia 2 de maio de 1806, em Femmes-le-Moutier, na França. Ingressou na Companhia das Filhas da Caridade no dia 21 de abril de 1830, justamente quando Paris celebrava o retorno das relíquias de São Vicente de Paulo à capela da Casa Mãe da Congregação da Missão. Embora tenha sido agraciada com a aparição de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ela jamais utilizou-se disso para obter qualquer tipo de vantagem. Pelo contrário, permaneceu em silêncio e dedicou sua vida no cuidado aos pobres no asilo em Réuilly, arredores de Paris, onde serviu por 46 anos. Pouquíssimas pessoas sabiam do evento da aparição. Só tornou-se público após sua morte no dia 31 de dezembro de 1876. Foi canonizada no dia 27 de julho de 1947. Santa Catarina Labouret, rogai por nós, e rogai por todos os devotos de Nossa Senhora das Graças, ou Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, rogai de modo especial por todos aqueles que passam por alguma necessidade em consequência desta pandemia que afligiu todo o mundo. Oração pelas vocações vicentinas Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos. Não importa-se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que Deus, nosso Pai, por intercessão de São Vicente de Paulo, de Santa Luísa de Marilac, e todos os santos e santas de nossa família vicentina, venha sobre vós a bênção de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que todos tenham um ótimo dia. Fiquemos em paz. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Amém. Obrigado.